Aô meu amigo daí! Tony Sampaio! Você já foi criado na roça né? Então rapaz, plantei muito feijão Se o pessoal soubesse o que é arrancar feijão né? O pessoal não sabe, a colheita do feijão É doído né? Hoje é bom né? Hoje é bom mas? Mas quando era na unha igual tá tudo Levantava 4 horas da manhã E o Sérgio Paulinho fez uma música falando disso né? Feijão e a flor Só que o feijão dele é diferente Você viu né? É mais inteligente né? É, o feijão é ele Vamos cantar essa moda? No quintal da minha casa eu plantei Um pé de flor e um pecinho de feijão Com carinhos e cuidados eu peguei Aquela planta era minha ilusão A flor não era você A flor não era você E o feijão era eu Minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando Corri pra ver Tudo estava tão vazio Nem um sinal de você Flor do amor Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo E o seu feijão está morrendo Que harmonia Que beleza Monte cor Você ia Me alimentar Me alimentava E eu lhe dava O meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui agarrar Minha plantinha Minha flor Não estava lá Na sua casa Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava tão vazio Nem um sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Foi sem combinar Eu te vendi agora O feijão e a flora Grande clássico dos nossos amigos Césio Paulinho E essa aí eu cantei muito na noite Viu Tony Nossa senhora Alô galera Vocês que assistiram esse vídeo Vocês que estão inscritos no canal Convido Inscrevam também No canal da Águia Music Tá bom? Junte-se a nós aqui no canal da Águia Music É isso aí Tem muita música boa lá pra vocês também Lançamento direto Viu? Sejam bem-vindos Eu dava o meu amor Que dia triste Me fez chorar Fui aguar Minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa Chorando Corri pra ver Tudo estava tão vazio Tem um sinal de você Quando o amor Volte voando Tchau 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 Tchau